Faltando Bar Faltando Bar é o nome dessa moda Eu que saí pra desviar No pensamento de você Tem bem tranquilo em algum lugar Mas dei de cara com você Eu achei que na hora a perna não ia tremer Temeu E não ia dar mais vontade de te beijar Mas dei de cara Será que tá faltando Bar nessa cidade? O que te encontrar toda vez é sacanagem? Achei que já tinha passado essa fase Mas só que não, meu coração tremeu na base Te ver de novo só deu mais saudade Faltando Bar Faltando Bar Tá faltando Bar em todo canto dessa cidade Não encontre essa danada Eu que saí pra desviar No pensamento de você Tem bem tranquilo em algum lugar Mas dei de cara com você Eu achei que na hora a perna não ia tremer Tremeu E não ia dar mais vontade de te beijar Mas dei de cara com você Mas dei de cara com você Será que tá faltando Bar nessa cidade? Por que te encontrar toda vez é sacanagem? Achei que já tinha passado essa fase Mas só que não, meu coração tremeu na base Se ver de novo só deu mais saudade Será que tá faltando Bar nessa cidade? Por que te encontrar toda vez é sacanagem? Achei que já tinha passado essa fase Mas só que não, meu coração tremeu na base Se ver de novo só deu mais saudade Obrigado, gente! Quem gostou faz barulho aí! Tamo junto!